Mas, como as faltas continuaram, ocorrendo, não todos os dias, mas, eventualmente, ela pediu, então, a exoneração. Por outro lado, também não há que se medir quando se trata de, às vezes, acompanhar a esposa, que está trabalhando até mais tarde, até a residência do casal, não se mede essa distância, sim. Eventualmente, ele pode comparecer, mesmo que seja a um custo mais elevado, usando uma distância maior do que aquela que seria mais próxima entre o seu trabalho e a sua residência, mas não há o fato do comparecimento diário, nenhum fato de sempre estar utilizando o carro. Eventualmente, isso ocorreu e, como o processo deve, acima de tudo, ser a busca da verdade, isso foi confirmado pela procuradora Iracy Martins Figueiredo Aguiar, quando questionado. Mas, no procedimento que está sendo instaurado, tanto no caso como no outro, perante o colégio de procuradores do Ministério Público do Estado do Maranhão, onde as provas serão mais facilmente colhidas, evidentemente, do que nessa instância, tudo será, evidentemente, esclarecido e não há questionamento por parte da interessada com relação à solução que está sendo dada pelo eminente relator. Muito obrigado. Eu indago aos ilustres senhores conselheiros se estão suficientemente esclarecidos ou se querem, enfim, passar aos debates. Presidente, eu gostaria apenas de elogiar o brilhante voto proferido pelo eminente conselheiro Cláudio Barros, mas, se Sua Excelência me permitiu, eu gostaria apenas de sugerir, no aspecto que diz respeito ao exercício irregular da advocacia, que nós encaminhássemos também a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Maranhão, para que pudesse apurar eventual infração disciplinar. Eu estou colocando, então, no item D, a Vossa Excelência havia me pedido isso, que seja informada a Ordem dos Advogados do Brasil sobre o exercício em tese da advocacia pelo servidor Ariosto Carvalho de Oliveira. Senhora Presidente, eu também gostaria de acompanhar o voto do eminente conselheiro Cláudio Barros, mas apenas fazer uma ponderação de acréscimo com relação à segunda deliberação o conselheiro Cláudio Barros, é no que se refere ao cumprimento da jornada de trabalho. Vossa Excelência entende que, em tese, estaria caracterizado um possível ato de improbidade e está encaminhando para o órgão... Eu estou encaminhando ao órgão para que ele, que tem atribuição... Tá, mas é que, Vossa Excelência, parte da premissa de que, em tese, pode estar ocorrendo um ato de improbidade. A informação é a seguinte, que a servidora foi chamada com o Ministério Público, assumiu, e que teve diversas faltas. Isso foi constatado, a doutora Iracy constatou isso, a própria administração do Ministério Público constatou isso, e a denúncia traz este fato. Então, eu estou encaminhando ao órgão de execução para que ele examine e, chamando, ouvindo, fazendo a prova que tem que ser feita com relação a este fato, veja se é caso de entrar com ação de improbidade ou não. Sim, mas era esse mesmo raciocínio que eu estava fazendo, nós não estamos divergindo em um momento algum. Mas eu estou esclarecendo. Vossa Excelência, nem haveria necessidade de dois esclarecimentos, entendi perfeitamente. Mas me parece, se Vossa Excelência sair da premissa de que, em tese, é possível a caracterização de um ato de improbidade, tanto que o remete ao órgão competente para fazer essa análise, também haveria, em tese, a possível ocorrência de uma falta funcional. Portanto, a minha sugestão é que, além do encaminhamento ao órgão competente para apreciar o possível ato de improbidade, também seja encaminhado, como foi feito em relação aos demais itens, a Corregedoria Nacional para a instalação da reclamação disciplinar e a efetivação do acompanhamento das providências disciplinares na origem. Se, em tese, pode ser ato de improbidade, com mais razão, em tese também pode ser falta funcional. Com relação à procuradora, porque a servidora... Sim, procuradora. Então, eu estou aderindo, sem problema. Ok. Estou esclarecido? Bom, eu só faço a observação de que esses temas aderidos não foram objeto de rebate pelas partes interessadas na sustentação oral. Mas eu vou acompanhar o conselheiro Cláudio Barros e, prestando as minhas homenagens, a Zé Antônio Figueiredo Silva, advogado brilhante, que presidiu os advogados do Maranhão, foi parlamentar dos mais atuantes no Congresso Nacional e pelas suas posições assumidas, até de defesa, da OAB, do Judiciário e dos Direitos Humanos no Brasil. Vota a conselheira Maria Ester. Acompanhe o relator. Com o relator. Conselheira Sandra Lia. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Aquiles Cicuara já votou. Conselheira Thaís Ferraz. Relator. Conselheiro Sérgio Feltrin. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Adilson Gurgel. Cumprimentando a vossa excelência, que ainda não teve oportunidade, eu voto com o relator. Conselheiro Almino Alfonso. Com o relator. Bom, o conselheiro Bruno Dantas já se onerou. Conselheiro Mário Bonsagli. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheira Cláudia Chagas. Senhora presidente, eu acompanho o relator e aproveito só para pedir desculpas, que vou ter que ficar alguns momentos da sessão de pé, porque, assim como o companheiro Sérgio Feltrin, estou com problema de coluna, então, não estranhe, mas eu vou ficar um pouco de pé. Estamos unidos. Ok. Como ministro Joaquim, então, boa companhia. Estou bem acompanhada. Conselheiro Luiz Moreira. E o senhor corrigedor também já acompanhou o relator. Então, unanimemente, o conselho decidiu, pela parcial procedência, nos termos do voto do relator. O voto é bastante longo e eu confesso que, realmente, eu teria dificuldade de transcrever todos os detalhes. Daí, porque, como não houve divergência, então, seria pela parcial procedência, nos termos do voto do relator.